Eu queria ainda desmistificar algumas questõezinhas aqui do glúten, por exemplo, né? O pessoal fala que o glúten, a lactose, será que faz mal? Eu queria antes me pedir, claro, vocês falarem das redes sociais de vocês, né? Como é que as pessoas acham vocês, né? O pessoal tá aqui, já temos uma hora e meia de programa, o pessoal já tá louco, né? E vocês, continuar sabendo mais, né? De tudo isso vocês ensinaram, mostraram aqui pra gente, né? Então eu queria uma palavra final de cada um de vocês. Eu queria aproveitar, só pra gente fechar aquele lance lá do... Desmistificando alguns alimentos que você trouxe aqui, mostrou o lance do glúten e da lactose. Tem um lance também de temperar o feijão, que você fala também. Ah, sim, sim. E, de repente, algumas histórias de alimentos aí que você tem pra trazer. Bom, vamos lá. Vou ser sucinto, né? Já que o tempo já foi embora. Tá socorrendo, gente. Bom, do glúten e da lactose, né? Então foi criado também agora um desses modismos modernos. Modismo moderno é complicado, né? Mas tudo bem. Modismo moderno. Mas, bom, que seja. Pode haver um modismo antigo também, pensando bem aqui agora. É, tal coisa era moda antigamente, né? É aprovado pela Lara. Porque a moda é aquilo que se repete no conjunto. Mas, poxa, pode estar olhando pra trás. Fazer essa análise, né? E o glúten e a lactose é o seguinte. As pessoas... Só pra, assim, desmitificar não entrando também, porque eu não sou nutricionista. Eu não sou qualquer especialidade nessa questão de nutrição do nosso corpo. Mas as pessoas, muitas delas falam assim. Ah, o glúten... Porque também não há nenhuma comprovação que quem não é celíaco, ele não deva consumir glúten. Também não tem nada disso. Ah, tem alergia, tem algum grau de intolerância. Tem algumas coisas nesse sentido. Mas não há uma comprovação direta disso. E aí, o que acontece? A pessoa tira o glúten e ela fala pra todo mundo. Nossa, eu tirei o glúten. Já vou incluir a lactose aí. Porque nós, seres humanos, estamos consumindo eles há 200 mil anos, né? O Homo Sapiens consome há 200 mil anos. Mas agora, nos últimos 20 anos, que começou a complicar. Então, assim... Tirei o glúten e a lactose. Ou eu tirei um, ou eu tirei outro. Eu melhorei muito. Nossa, meu organismo ficou muito melhor. Eu comecei a isso, eu comecei aquilo. E não sei o que, me senti muito bem. Desinflamei. Desinflamei, desenchei de não sei o que lá e tal. Ah, é? Você tirou só o glúten e a lactose? Não, 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 não. Aí eu passei a comer direito, com horário. Fazer minha própria comida. Entrei pra academia, estou caminhando todo dia. Mas foi a lactose e o glúten. Foi a lactose e o glúten, gente. Aí eu tirei só a lactose. Só a lactose? Como que tira só a lactose? Você tem que tirar o sorvete. Você tem que tirar o biscoito. Você tem que tirar o chocolate. E tudo que vem junto com isso, com esses excessos que a pessoa fazia. Por exemplo, também do glúten. Ela comia coxinha, ela comia torta. Ela comia dois pratos de macarrão no almoço, não sei o que. Aí vem junto o quê? Excesso de sódio, excesso de industrializado, excesso de gordura. Claro que vai enchar. É lógico. Bolo, aí come bolo, come isso, come aquilo. Tipo, excesso de açúcar. Então assim, não é um ou outro. E não tem como tirar só um item, né? Você não tem como só tirar o glúten. Agora eu só tirei o glúten. Não, você não tem como tirar só o glúten. Você vai tirando outras coisas. Então, isso já cai por terra. Esse negócio que eu tirei só aquilo. Sem você ser o celíaco e sem você ser o intolerante. Porque aí realmente o seu organismo não é capaz de produzir a lactase. E o outro não processa o glúten. Beleza. Esse é o caso que você não deve consumir. Eu tenho minha tia. Eu tenho que tomar cuidado quando eu vou fazer alguma coisa pra ela poder comer também. Então assim, isso é o caso. Então isso é um dos paradigmas que já quebra. O outro do feijão também. Então isso aí serve pra qualquer grão que você vai cozinhar, né? Porque o que acontece? O feijão também... Há essa lenda que o feijão tem que ser temperado depois. Eu também não sei de onde vem isso. Mas beleza. Que cozinha primeiro, tempera depois. Pensa. Você vai cozinhar o seu feijão. Tem o grão. O grão, ele tá ali dentro. Ele tem substância ali dentro. Você precisa fazer com que a água penetre ali. Se só penetrar água e ele saturar, né? Ele já tá no seu limite ali. Já penetrou o que tinha pra penetrar. Não tem mais como penetrar nada. Se não penetrou nada com sabor, se não penetrou nada com sal ou tempero, dentro do grão não fica com sabor de nada. Então você fica mastigando, mastigando, mastigando. Pode ter sal em volta. Pode ter sal no caldo. Tempero no caldo. Mas dentro do grão não vai ter sabor. Então você parece que nunca tá bom de sabor. Nunca tá bom de sal. Porque o grão não absorveu. Então pra um risoto, pra um arroz, pra um feijão, pra um grão de bico. O que for de grão que você vai cozinhar, tem que ter tempero antes. Por isso que na cozinha, na culinária, nas técnicas gastronômicas, a gente aprende os caldos, a gente aprende os fundos. Pra gente utilizar esses caldos, esses fundos, para fazer os cozidos, para fazer os pratos. Então isso é uma das coisas que quando eu posto, meu feijão fica incrível, que eu não sei o que é lá, minha avó, minha bisavó, que não sei o que. Ah, mas aí vem os outros. Davi, eu passei a seguir você, meu feijão ficou muito melhor. Tá aí, né? Eu avisei, né? Eu avisei. Quais foram os outros? Não, você tem uma questão também das histórias de alguns pratos. Ah, é, tem um prato. Esse também é muito polêmico, né? Vamos passar um. Esse é rápido. Cada um, assim, só um pão menor. O nosso do pão francês. Isso, é. O pão francês não existe na França, né? O pão francês. Lá é só pão. É só pão. É só pão. Porque lá eles tinham a baguete, só que no começo do século XIX, era... Do século XIX, século XX também, né? Era muito costumeiro dos nobres brasileiros irem passar temporadas na Europa, pra voltar, iam a França, iam a Paris e tudo. E eles trouxeram esse pão, a baguete. Só que diminuíram e fizeram ele pequenininho. Então, assim, o que a gente come aqui como pão francês não existe na França. Não tem lá. Eles têm a baguete, que é o fundamento dele, mas igual ao que a gente tem aqui, não tem. Tinha que chamar pão brasileiro ainda. Tinha que ser pão Brasil, é. E tem vários nomes, né? No Rio Grande do Sul é cacetinho. Cacetinho. É lá na Baixada Santista, é média. Deixa eu falar média. Aliás, aproveitando, o plural de pão francês é pães franceses, tá? Que o pessoal chega pra dar e me dá dois pães franceses, né? Dois pães franceses. Fica a dica. Fica a dica. E essa que é a mais polêmica, que é a da feijoada, né? A feijoada é o seguinte. A feijoada é um prato que todo mundo fala que é. E no material escolar, o meu seguidor me mandou, me falou que tá escrito isso, que a feijoada vem dos escravos. Que os escravos inventaram a feijoada, o que é uma falácia isso daí. Porque a feijoada é um cozido de um grão com carnes, né? Então, isso aí vem da Europa. Isso vem dos portugueses. Lá eles já tinham o cassoulet na França, eles já tinham a favada na Espanha, eles já tinham a dobradinha em Portugal, outros grãos que eram feitos cozidos com carnes. E trouxeram para o Brasil, que tinha o feijão preto, tinha os porcos, e começaram a fazer esse prato aqui e surgiu no Rio de Janeiro, no começo do século XX. Então, a feijoada é um prato do Rio de Janeiro, da alta classe do Rio de Janeiro. Mesmo porque os escravos, né? Ou lá atrás, porque no começo do século XX já não tinham mais os escravos. Mas os escravos, eles não tinham acesso às carnes. Porque esse negócio que a Camila falou, que o Brasil, o ano inteiro, dá tudo. A gente aqui é muito privilegiado e sempre foi. Há 500 anos. Nos outros países, eles aprenderam a comer todas as partes do animal. Então, não tem resto, não tem o que não é valorizado. Porque não tem carne boa e carne ruim. Existe a carne bem feita e a carne mal feita. Existe o gado que foi bem cuidado e o gado que foi mal cuidado. Então, assim, a carne, você sabendo aplicar a técnica certa, que a gente volta pro começo do programa, eu extraio o melhor dela. Porque se eu fizer o certo com ela... Lá, quando a gente foi na cesta, eu fiz um pedaço de acém. E eu só selei ele, ele teria que cozinhar mais tempo. Mas como a gente tinha gravação curta, eu cortei ele fininho. E aí, deu pra comer. Se você comesse ele inteiro, não daria. Então, assim, se você usar uma técnica e adaptar ainda aquela técnica, ainda é possível. E a fechada é a mesma coisa. Os escravos, eles comiam o que eles plantavam, o que tinha no quintal. Então, era mandioca, hortaliças, era o que eles conseguiam ali. E alguns animais de caça, que eles caçavam ali no quintal, nas fazendas e tudo. Eles não tinham acesso. Jamais que o cara ia matar um porco, ia dar alguma coisa pra um escravo. O escravo, a gente sabe da história, e que eles não consideravam nem gente. Então, assim, ele não vai ter o porco dele, que ele se cuidou daquele porco, que ele ia aproveitar tudo o máximo. E as melhores partes, ele grelha. As outras partes mais duras, mais rígidas, de fibras mais finas, eu cozinho. A outra que sobrou, que tem ali o colágeno, né, que é as partes que vão na feijoda, eu vou engrossar o feijão e fazer um feijão maravilhoso, incrível. E vai ser meu, não vai ser dos escravos. Então, não veio de forma alguma dos escravos isso daí. Que loucura, né? Além desses pratos, você também fala, eu vou deixar pro pessoal curiosidade aí, pra vocês fazerem um dever de casa, e irem lá no teu perfil. Você tem a questão aqui, o da torta holandesa. Que é de Campinas. Do bacalhau também, que o bacalhau não é peixe. A Camila, ela me perguntou, bacalhau não é peixe? Bacalhau não é peixe. Bacalhau é o processo, né? Então, você pega o... Como ele surgiu? Pegava-se o peixe lá no... No norte do Atlântico, na Noruega e tal. E levava pra Portugal. Chegava na cidade do Porto. Eles tinham que conservar. Só lembrando, pessoal, tá? Não tinha geladeira. Não tinha freezer. E eles tinham que conservar. Faziam no sal. Conservavam no sal. Esse processo de conservar o peixe no sal, chama-se bacalhau. E você pode fazer com vários peixes. Terrimo. O mais famoso é o gado esmorhua, que é o melhor. O que ele parece... Até o nome gados, né? Porque lembra um boi ou coisa assim. A gente foi até anotando aqui, ó. Cozinha mineira veio da cozinha paulista. Veio, que os mineiros vão xingar agora todo mundo. Mas, assim, quando houve os bandeirantes, eles que levaram a comida tropeira e paulista pra lá. Tem o do churros também, ó. Churros, o jeito que a gente come aqui com doce de leite, é daqui da América do Sul. Ele surgiu na Espanha inteiro, sem rechear. Sem rechear. Mas a gente acertou aqui. Mas o brasileiro melhora toda a comida de todo lugar. Churros é um churro.